Música Sobe o som Agora sim Música Galera vamos para o segundo momento Aqui no canal O Cleiton Fiusa TV e o que que Está prometendo ou vai prometer Viralizar na internet Música 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 Pessoal é o seguinte Me pediram aqui para dar uma Conferida no vídeo né Cleiton pelo amor De Deus confere esse vídeo dá uma olhada Nesse vídeo compartilha esse Vídeo mostra aí no seu canal Ok Eu primeiramente sempre assisto O vídeo antes para poder Ó Isso aqui vai ficar massa vou mandar para a galera Se isso aqui não ficar legal Eu não mando E esse vídeo que me mandaram assistir E que eu assisti É um vídeo que foi gravado no dia 2 de junho Num canal chamado Eu sou a Laula Eu vou colocar já logo aqui na tela É uma apresentação né De uma menininha Que o nome dela É como ela fala né Laula E ela canta a musiquinha da Baleia Mas o que eu quero mostrar para vocês Assim de cara Parece assim uma coisinha de criança né Uma coisinha de criança Bem inocente Bem interessante Mas está escondido aí Um talento Respeite o talento E eu posso dizer Que ainda há jeito Na música brasileira Vamos lá Eu sou a Laula Vamos voltar aqui do comecinho Não é legal A sua Laula Eu sou a Laula Eu vou cantar Sua família Do minha E três setinhos Eu vou cantar A pareia A pareia A pareia É amiga Da Que Leia Olha o que ela faz Olha o que ela faz Que Puntua Que Puntua Agora Eu Agora Eu fiquei sem palavras Não tem nem o que falar Olha o tamanho Desse cotoquinho E a potência de voz E o vibrato É Ou não é Uma menina Que tem aí Um futuro Brilhante aí Como uma soprano Claro Se ela não quiser Tomar um outro Rumo aí Quando crescer Mas olha só A potência de voz Gente Chega assim Dá gosto de ouvir E eu mostrar um negocinho Também Que se Não poderia ficar melhor Assim Você ouvindo ela já Só A capela Ficou top Mas Poderia ficar Aliás Ficou muito melhor Na versão De quem Atila KW Vamos Ouvir aqui A versão dele Dessa Musiquinha Lá Eu sou a Laura A baleia Olha só Oi tudo bem Meu Deus Eu sou a Laura Eu vou contar A pareia A pareia A pareia É amiga A pareia A pareia A pareia É a ave É a sereia É a sereia É a sereia Muito Muito massa Muito massa Muito massa O Atila colocou ali o arranjo Um instrumental Como ópera E utilizou também ali A divisão de vozes Ele inseriu o contralto Inseriu um Segundo soprano Segundo tenor Um baixo Ele pode ter colocado ali também Um barítono Mas ele deixou bem destacado A voz dela E a E a As outras vozes Como uma cama Ficou Muito Massa Eu vou deixar o link do vídeo Tanto do Atila Como da menina Da Eu sou a Aula A Aula Tá de parabéns Os pais dela Estão de parabéns aí Incentivem Ela nesse rumo aí Do canto De preferência O canto lírico Que encaixou Perfeitamente aí Com ela né Mas Claro que não Deixar Deixar Ela ainda ser criança Brincar Aproveitar Mas ficou Muito bom O que é que você achou aí Coloca Nos comentários Se você gostou desse vídeo Dá like E se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Clayton Fusa TV Um videozinho Para dar uma Descontraída né Tanto uma coisa pesada Que tem na semana Mas é bom aí Para a gente aproveitar E ver Que Tem que ter um pouquinho Ainda de esperança né Através aí Das nossas Crianças Através aí Delas Que Igual a ela Pode dizer assim Que é um futuro Para o nosso Brasil Principalmente aí No segmento da cultura No segmento musical né Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima Sobe o som Valeu galera Fui